Olá pessoal, mais um Tuto Começado e todos nós aqui desse ministério desejamos que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Graças nós damos ao Senhor por esta oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui, porque estamos aqui porque o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos preparou e nos presenteou com este momento, e nós estamos aqui mais uma vez, cumprindo os nossos votos, neste culto abençoado e maravilhoso, levando esta palavra que é poderosa, para aqueles que receberam de coração, ela fará a grande coisa na vida de cada um que receber esta palavra de coração. Estamos aqui trazendo ela hoje para vocês que acompanham o nosso trabalho no canal Sérgio do Anzol, e que espera neste culto, todas as últimas quarta-feiras do mês, e esta palavra maravilhosa hoje está em João, em João capítulo 12, versículo 46 em diante, em João capítulo 12, a partir de 2, versículos 46, isso, boa noite a paz a todos, amém. Todos acharam? Vamos lá? Vamos lá. Jesus fala, Eu sou a luz do mundo, para que todo que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julga. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Amém? Amém. Amém. Amém, a paz do Senhor. Aleluia. Amém. João capítulo 12, versículo a partir do 46 em diante, por ler novamente a gente fala um pouco sobre esse versículo, o verso 46, Jesus fala assim, Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E para esse foi o propósito, que assim Deus enviou o seu filho ao mundo, para dar luz onde havia trevas, para dar vida onde havia morte, para levantar o homem, para reestabelecer a comunhão. E ele cumpriu o seu propósito. Ele veio e cumpriu o seu propósito. Como ele em decorrer dos versículos, ele fala que não veio para julgar o mundo, porque de fato, se Jesus tivesse vindo para julgar, não sobraria um que ele não julgasse, porque ele tinha autoridade para julgar naquele momento. Mas se fosse o propósito de julgar, estaria tirando de roda o que Deus tinha planejado, que era a salvação. Porque todos nós somos pecadores. E qualquer um que aparecesse na frente dele, ele iria julgar. Mas ele demonstra o seu amor, e revela ao Pai através disso. Ele veio para salvar. Mas ele diz ao mesmo instante que a própria palavra que ele o deixou, o julgará no último dia. Aqui na terra, ele veio para amar, para salvar. E aqui na terra hoje ainda, ele é o nosso advogado. Mas quando passarmos dessa vida, ele será o juiz fiel, no último dia. Porque ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os seus ensinamentos transmitem vida a quem o ouve e os guarda. Mas ele diz, todo aquele que rejeita os meus ensinamentos, não julga agora. Mas no último dia, essa palavra eterna vai o julgar. E dará a sentença? Porque foi pregado, foi testemunhado, e vocês se fizeram coração duro. Mas, portanto, todo aquele que nele creu, não perece e nem vai perecer. Mas tem a vida eterna, porque creu no unigênio do Filho de Deus. E assim ele mostra a sua luz. E nós não permanecemos nas trevas, mas ele nos chama para a sua maravilhosa luz, nos enche da graça de Deus, nos transforma, nos faz novas pessoas, e o caráter velho é jogado no mar do esquecimento. E Deus faz nova todas as coisas em nossa vida, e que o mundo veja também essa luz em você, quando o confessar. Em você que o confessou Jesus Cristo. Que não seja a mesma pessoa de antes, mas busque viver em novidade de vida. Porque esse é o propósito, salvação de Jesus Cristo aqui na Terra. E no último dia, ele o recompensará por ter guardado as suas palavras. Amém? Amém. Vamos dizer, pessoal, como a palavra de ser, ele é a luz do mundo, né? Quem somos nós, filhos de homem, sem a luz do mundo, que é Jesus Cristo, para nos guiar, né? Se nós não colocamos ele diante de nós, para ele iluminando o nosso caminho, os nossos pensamentos, os nossos projetos, a nossa vida, né? Com certeza nós vamos andar nas trevas, nós vamos estar no caminho escuro, e nós não escuro ninguém sabe onde vai, né? Mas o caminho certo é o nosso Senhor Jesus, né? Como ele falou, só a luz, se a gente seguir essa luz, esse caminho que é certo, que ele nos deixou, né? Com certeza teremos grande ganho em nossa vida, e na vida eterna que ele nos prometeu, né? Então a palavra fica aqui para que nós tenhamos sabedoria e recebemos a palavra, né? Nunca colocar o Senhor para trás de nós, né? Mas colocar ele na frente para ele guiar na nossa vida e nossos caminhos. Amém? Amém. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui nossas leituras, a continuidade do nosso culto, e depois nós voltamos com a oração final e deixar um salve aí para a galera aí. Amém? Amém. É isso aí, pois, irmão. Então, damos pé no nosso culto, graças ao nosso Senhor, culto muito abençoado, na leitura maravilhosa, onde o Espírito Santo falou grandemente na nossa leitura e no nosso coração que nos deu sabedoria para ministrar esse culto. E agora chegamos a hora de trazer a nossa oração final. Primeiramente, antes da oração, a gente vai mandar um salve para alguns parceiros da gente que a gente se lembrar e a gente vai mandar aquele salve para vocês aí. Vamos dar um salve para a Aleluia, para a Índia de Portugal, José Rubaílson. Aleluia, o senhor que comentou também no vídeo, né? Vou dar um abraço aí para a galera do grupo Pesca Aventura, Pesca Aventura, Paraíba Pesca Sub, Paraíba Pesca Sub, Vendavizão e para a família Carneiro. O Bairro é o pai de filho de a senhora velhinha, não é isso? É. Um abraço aí para os pessoal aí de Bairro, a senhora velhinha e toda a família, né? Sempre acompanha a gente aqui. Faz tempo que a gente está, faz tempo que a gente está devendo uma visita lá, mas o momento vai chegar, se Deus quiser. Quero te mandar um grande abraço aí também aos parceiros aí, os companheiros de trabalho que sempre vêm acompanhando nossos vídeos aí. Muito obrigado aí pela presença aí. Sempre a fé vem aí. Vamos, salve lá para a gente lá. Salve aí, Vosinho, Dave lá de Lagoa de Roça, Lumes Macarilina também, Moedas e Curiosidades. Essa galera já vai dar uma pagada, né? Ela vai dar uma pagada, né? Um abraço para todos os aí que acompanham esse vídeo aí. E também aos amigos que vão também na Capaz Construção, né? Trabalha para o Padre Léo. Tudo que trabalha lá com a gente. E a equipe aí, Deus contém abençoando e quando diz aqui na palavra em Mateus, né? E nós ajuntemos tesouros no céu, né? Onde a traça e a ferrugem não corrói e nenhum de os ladrões minam a roubar, né? É verdade? E como disse na primeira leitura, que a gente possamos pegar o nosso Senhor Jesus e colocar diante de nós. Porque Ele é a nossa luz, né? É verdade. Ele é a nossa esperança. Ele é Jesus Cristo. Amém? Amém. Então vamos vamos deixar a oração aqui na oração final. Vamos deixar a oração final. E cada um de vocês vai receber essa oração a do coração para que essas palavras poderosas entre na vida no coração de cada um de vocês. Amém. Amém? Cada um busca agora falar do Senhor mediante a palavra que foi deixada no ouvido. Você busca meditar também e receber do Senhor a virtude e a revelação de Jesus Cristo através das Escrituras. Amém? Senhor, te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de vir aqui, Senhor, em família, cultuar a Ti, proclamar, Senhor, a Tua glória, falar da Tua virtude das Suas palavras, dos Teus atributos, Senhor, fortalece o nosso coração, Senhor, porque somos fracos, mas o Senhor é forte e diz diante daquilo que foi dito aqui, ó Pai, que aqueles que confiam em Ti, ó Pai, ainda que pareça, Senhor, as circunstâncias altas, o Senhor nos vai passar, o Senhor nos toma nas nossas mãos, o Senhor fortalece as nossas mãos, nos dá sabedoria, nos dá força, nos faz vencer batalha, Senhor, como foi dito aqui em 2 Cronos, capítulo 15, e os versículos, Senhor, que ali falam, te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade de chegar aqui, de poder cultuar a Ti, Senhor, e ter liberdade pelo acesso que Jesus nos trouxe, que cada um, Senhor, que esteja ouvindo essa mensagem, essa oração, ó Pai, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor, possa conhecer e deixar o Senhor ser a luz da vida dessa pessoa, que a palavra, Senhor, ilumine o coração dessa pessoa, que o Espírito Santo traga, Senhor, sede pela Tua presença, e cada um também que esteve presente aqui, ó Pai, que não saia da mesma forma que entrou, que o Espírito Santo, ó Pai, possa ministrar aquilo que falou aqui e foi falado, que possa tocar em nosso coração para todos os dias, Senhor, enquanto habitarmos nessa terra, e que por fim, Senhor, como a Tua palavra diz, nós seremos recebidos, ó Pai, no gozo eterno, na Tua glória, no Teu reino, ó Pai, essa promessa que estamos esperando e confiando e anelando, Senhor, dia após dia, te agradeço pela saúde de cada um, toma posse, Senhor, de cada um, cura, Senhor, os enfermos, transforma o coração, Senhor, daqueles que estão endurecidos, dá direção, Senhor, na Tua palavra que abre a luz do entendimento, Pai. Em nome do Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, agradeço por esse culto abençoado e pela Tua palavra ser dita, Senhor, e proclamada, Pai, assim, no nosso meio, Amém. Amém. Obrigado, meu Deus, por este momento, obrigada por mais uma vez, nosso volto ser cumprido aqui, na quarta-feira deste mês. E é isso aí, pessoal, mais uma curta terminada, mais uma vez estivemos juntos, que esse dia se renova por muitos e muitos anos, que todos nós desse ministério aqui seja abençoado pelo Deus maravilhoso que Ele nos dê força e nos dê sabedoria nos dê coragem renova a nossa fé e nossa esperança para que a gente esteja aqui por muitos e muitos anos fazendo essa obra maravilhosa em nome de Jesus amém? valeu pessoal, até o próximo mês em nome de Jesus